Forró Musa Top, a top do seu coração O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei tudo pode mudar Espero o tempo ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Porque você não me atendeu Eu te liguei, mas você não quis saber BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico Não soubeu bem, mas não te quero mal Eu te olhei de cara, te observei chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai, vai, vai O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei tudo pode mudar Espero o tempo ele vai te mostrar Espero pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Eu não fiz por mal, não fiz brincar Com teu sentimento Não quero brincar com teu coração Então deixa o tempo pra gostar de mim Então deixa o tempo dizer Forró musa top A top do seu coração Não era pra gostar de mim Gostar de mim BK Produções Trazendo só as melhores do forró romântico Apoio Tiziane Modas Rua Barra Nova Número 64 Tancredo Neves Tiziane Modas Tiziane Modas Tiziane Modas Tiziane Modas Tiziane Modas